Mais um golpe virtual tem exigido a atenção de usuários de aplicativos bancários. Batizado como o golpe da mão fantasma, a vítima vê seus dados e seu dinheiro sendo roubado em tempo real pelo telefone após ser convencida a instalar um app no seu aparelho. A fraude tem levado instituições financeiras a alertarem seus clientes. Durante a prática, o golpista consegue instalar um aplicativo de acesso remoto depois de convencer a vítima a usar o app ou um e-mail fraudulento que oferece uma atualização falsa de aplicativo ou ainda por meio de anúncios alarmistas como seu Android está infectado. Então, o programa abre acesso ao cybercriminoso que pode utilizar seu celular em tempo real. O dono do telefone começa a perceber que o aparelho não segue mais os seus comandos abrindo e gerenciando telas e aplicativos sozinho. Outra forma dos golpistas para conseguir instalar o vírus no celular é ligar para o cliente como se fosse um atendente da instituição financeira onde a vítima tem conta corrente. Na tela do telefone aparecem o número e o nome do banco, como se a ligação partisse de lá.